O momento é delicado. Temos que chegar no hospital. Aguenta. A gente precisa de tempo pra chegar no hospital, por favor. Eu não consigo evitar. Não temos mais tempo. O bebê vai nascer aqui. O que eles disseram? Onde estão? Por que não chegaram? Eu liguei mais uma vez pro motorista da ambulância e ele disse que agora eles estão presos no trânsito. Que droga! O doutor Santilana disse que vai fazer o parto na ambulância. Fica calmo, seu Álvaro. Eu não concordo. Não! Nesta segunda, três e meia da tarde. Contigo Sim. Resumo do capítulo 91, que irá ao ar na segunda-feira, dia 26 de agosto. Angela vira mãe, mas seu bebê tem problemas respiratóricos. Oscar perdoa Samanta e, sob certas condições, aceita voltar a trabalhar com ela. Emílio é discriminado por sua situação física. Alma chega com o histórico de Leonardo e reclama com ele por tê-la deixado sozinha durante a outra ação do bebê por causa de uma emergência. Benjamin dá a Samanta um endereço do local onde deixou o corpo no inspetor e pede que ela não o traia, pois ele poderia contar tudo para Mirtha. Mirtha aconselha Samanta aconselha Alma a chantagear Leonardo com a saúde de seu bebê. Félix atira em Paulo e impede que ele se case com o Luís. Álvaro não quer que Leonardo cuide de seu bebê. Darío informa a Angela que seu filho está em estado crítico. Gente, o Álvaro é tão egoísta que o ciúme dele é tanto que ele não quer que o Leonardo, que é o melhor médico do hospital, cuide do filho dele que está em estado crítico. Ou seja, ele é tão egoísta, tão egocêntrico que ele só pensa nele. Mas espero que a gente tenha facilito esse homem de uma vez por todas. E vocês, comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela contigo, sim, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né, gente, se vocês gostam dos nossos vídeos, querem apoiar o nosso canal, é muito fácil, muito simples. Basta vocês se inscreverem, comentarem bastante, deixarem seu like, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas venham para a nossa comunidade e façam o nosso canal crescer. E assim possamos atingir as metas de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!